Fiz a planta, planta, me esqueci do proletor Eu no vento, na oceana, os cuidados me cumpriu Proletor Cacarinho, oê Cacarinho, oê Cacarinho Ah, do céu, Cacar terra, oê Cacarinho Ah, do céu, Cacar terra, oê Cacarinho Cacarinho, oê Cacarinho Lá do céu, cá na terra, o menino é carinho Quero rebalar em ritmo, a coroa do rei balanço Quero rebalar em ritmo, a coroa do rei balanço Quero rebalar em ritmo Tacaíno, tacaíno, tacaíno Tacaíno, tacaíno Lá do céu, cá na terra, o menino é carinho Tacaíno, tacaíno Tacaíno, tacaíno Tacaíno, tacaíno Lá do céu, cá na terra, o menino é carinho Tacaíno, tacaíno E o capitão, a menina da luta O palácio da rainha nasceu em pé de humor O palácio da rainha nasceu em pé de humor E o sacaí do amor, o sacaí do amor E o sacaí do amor, o sacaí do amor Para o céu, para a terra, para o menino O palácio da rainha nasceu em pé de humor O palácio da rainha nasceu em pé de humor Amém. Amém.